A Bíblia é um documento histórico, importantíssimo para nós historiadores, traduz noções de propriedade, traduz noções de relações sociais, é indispensável na formação cultural do Ocidente, tem trechos absolutamente históricos, outros mais poéticos, como o livro de Jó ou Salmos, mas a Bíblia é um livro que fala de uma junção entre política e poder. Moisés era um líder político e religioso, sua legitimidade vinha do seu contato com Deus e não da eleição das massas, seu sucessor Josué da mesma forma, apesar de Jesus ter dito, meu reino não é deste mundo, a interpretação dos seus seguidores é que o reino deve ser interpretado agora, criado aqui, em benefício dos líderes religiosos. Se Jesus é objetivo, os religiosos se apresentam como caminho para esse objetivo. Resta saber o que diria Jesus ao retornar, como Dostoiévski brincou no Grande Inquisidor, o que teria Jesus a dizer a essas estruturas de poder marcadas por denúncia constante de corrupção. Lembrando que o mesmo presidente da Câmara que organizou ou tolerou o Pai Nosso no plenário, absolutamente permite que não seja investigado como deveria ser. Aquele crucifixo do Congresso deve lamentar muito, porque Jesus foi crucificado entre apenas dois ladrões e há mais de 500 congressistas agora ao redor daquele crucifixo.